Música Meu maninha e minha maninha, alguma vez você já se perguntou qual que é o impacto que um físico shapeado, gigante, freak tem numa praia lotada de verão em Florianópolis ou em qualquer lugar do planeta bom, não é com o meu shape que a gente vai tirar isso a limpo a gente precisa de alguém realmente freak então hoje fala rapaziada, como vocês estão hoje nós estamos com um freak de verdade, com meu irmão Vitor Lima e a gente vai tirar isso a limpo irmão, estamos numa fase regenerativa rapaziada, mas acho que dá pra gente dar uma volta aí, ver uma reação ver como que o pessoal responde assustar umas idosas traumática das criancinhas e antes de mais nada aqui, eu já agradecer o Lucão pela oportunidade de estar me trazendo aqui fazendo com que eu apareça aqui no seu canal enfim, espero que vocês gostem desse vídeo vamos ver o que vai acontecer aí então vamos lá, vamos dar um rolê aqui na praia com o Vitão se você ainda não acompanha o trabalho dele vou deixar o Instagram dele aí na tela vai estar aqui embaixo na página do cara o trabalho dele, trabalho foda, atleta de ponta aqui no Brasil vamos dar uma volta aqui, irmão vamos dar uma volta eu particularmente vou ficar um pouco distante de você, cara porque hoje eu não quero passar vergonha eu tô com a estima baixa, acordei no estilo meio flat meu Deus do céu não tô olhando ô mano, na moral pergunto aqui pra você você já tá acostumado a estar assim na praia a galera tá o tempo todo olhando é normal, né? chama atenção pra cacete chama, né, cara? querendo ou não o físico ele é muito diferente você por mais que tenha muita gente fazendo esporte hoje em dia e tal mas você não vê as pessoas assim tão grandes um físico tão condicionado e um atleta se destaca querendo ou não o atleta de fisiculturismo ele é o único atleta, cara que carrega o esporte dele aonde ele vai, né, mano? é todo mundo sabe que o cara é fisiculturista profissional todo mundo sabe só de olhar o shape do cara, né? ele já consegue identificar que esse cara é diferente faz alguma coisa e o bodybuilding justamente é legal por conta disso porque você carrega o físico o esporte 20% o Instagram não tá? rapaz, você é um homem outro mas tem outra questão legal tá bom o shape do cara? vem então, irmão só sabemos levantar peso só vem no velhinho vem no velhinho 61 anos, bote forte aí 61 aninho ua, maluco, tá bem pra cacete corre na areia, né? é vou até dar aula de natação ali depois dá aula de natação? dá aula de natação vamos ver se eu não sei nadar você num boi aí nem fudendo mas você tá duvidando? ah eu não sei nadar nada mesmo? ah, mentira, mano eu sei nadar o cara atlético tá com o coração cuidado é isso aí o cara atlético tá com o corpo é? 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 Rapaziada, achou que eu não sei nadar aí, agora eu vou mostrar para vocês, aulas de natação com o Vitor Lima, comigo, bora! Braçada com braçada, Henne Kevitt, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! É engraçado, mano, que a gente vai andando, o Léo está atrás, e a gente vai escutando, as pessoas vão passando e vão falando, a mulher passou e falou, muita bomba isso aí, muita bomba, muita bomba, não está acostumado com esse tipo de comentário? É normal, né, cara, o pessoal sempre associa um físico hipertrofiado, um físico grande a anabolizante, mas a galera não tem nem noção do que a gente faz. Eu acho que isso é normal, cara, é que tipo assim, o nosso propósito, até mesmo dentro da mídia, popularizando mais o esporte, pessoas que têm um nome grande já hoje, expandido na mídia digital, como é o caso do Renato, que eu acredito que represente muito bem o nosso esporte, porque ele leva o nosso esporte a muitas pessoas iniciantes no meio, e que realmente ajuda a difundir mais a imagem do fisiculturismo, torna isso algo mais comum. Então, hoje eu acredito que tenha um impacto, a gente está andando aqui na praia, mas esse impacto ia ser diferente 10 anos atrás, 5 anos atrás. Totalmente, o preconceito seria muito maior, né? Hoje o fisiculturismo está realmente muito popularizado no Brasil por conta do Renato Cariani, que foi o cara que, na verdade, é divisor de águas, né? É antes do Renato e depois do Renato. Porque o que ele fez, não tem como a gente fechar o olho e fingir que não aconteceu nada. Cara, ele foi o que modificou tudo e fez muita gente entender o que é fisiculturismo, gostar e assimilar. Entender, né, que isso é um esporte. Antigamente, você andava, você era um bombado, você era o halterofilista, os caras falavam... É, halterofilista. E daí é sempre aquela pergunta, né? Quanto que você levanta? Quanto que você levanta? Quanto que você levanta? Os estalzinhos isolavam muito isso, o cara perguntava, você luta e tal. Já me confundiram com lutador. Já me confundiram, teve uma cena até que foi engraçada, porque o cara, ele tinha tanta convicção que eu era o cara, que eu fingi ser o cara mesmo. Sério? É, porque, cara, eu fiquei com vergonha de, tipo, de falar pro cara, cara, não... Não sou eu, né, mano? O cara, ele me parou numa escada rolante, tava subindo no shopping, ele me falou numa escada rolante, você que vai fazer a luta lá no lugar tal, né, dia tal. Daí eu falei, é, não, vai lá ver. Daí ele, porra, você, foda, isso aqui. Eu falei, cara, vai lá ver. Tô sendo por você. É, eu falei, vai lá, tamo junto. Daí eu falei, cara, e tal? É isso, mano, o cara vai falar pra todo mundo que achou o índolo dele lá. Isso, é, engraçado. E daí tem que saber ponderar e levar. Mas quanto à questão dos anabolizantes que as pessoas associam, hoje tem, ainda dá pra se dizer que tem muita gente que, talvez não entenda como que é um processo de um atleta, mas melhorou muito em relação antigamente, né? Com certeza. Com certeza. Melhorou muito em relação antigamente. Hoje a galera já entende que a gente tá aqui, ó, carregando bodybuild. Pelo menos o Vicão. Eu tô aqui no meu canto. Ele fez a história dele aí, continua fazendo da maneira dele, mas ele nunca deixa de ser um bodybuild. Ele pode não estar competindo, mas eu tenho certeza que a rotina, você acorda, você faz a sua, o seu cardio, É a mesma, cara. É a mesma rotina. É a mesma rotina. Porque isso é algo seu. Exato. É algo que, por exemplo, assim, ó, o que que eu falo? Hoje, se acabassem as redes sociais, acabou a rede social, acabou tudo, quantos atletas permaneceriam fazendo aquilo? Exato, cara. Falou tudo, mano. Falou tudo. Então, assim, acima de tudo, nós amamos o bodybuilding. Então, independente de qualquer situação... De qual que seja o objetivo, com o estilo de vida, o estilo de vida segue. Seja ele competitivo ou não. Exato, ele vai continuar fazendo, entendeu? É exatamente isso. Foda demais, irmão. Cara, tô orgulhoso de ver você nessa forma, irmão. Seguindo firme no esporte, representando a gente, tá? É um prazer estar gravando esse vídeo com você. Eu espero que a galera que esteja assistindo aí agora, vá lá, dê uma moral, acompanhe o Vitor lá nas redes sociais dele. Porque todas as vezes que vocês fazem isso, vocês engrandecem o nosso esporte. Vocês reconhecem atletas desse nível e dão essa força, dão essa moral. Exatamente com o Vitão, que é um cara extremamente humilde e batalhador. Eu que agradeço aí, ó. Tamo junto, irmão. Valeu demais o rolê. Espero que vocês gostem aí do vídeo, né? E entrem lá no meu Instagram. Sigam lá, acompanhem lá que, ó. Semana que vem eu vou começar o off-season. E aí o bagulho fica louco. Aí o bagulho fica louco. Porque ele ainda não começou o off-season. Não começou o off-season ainda, faz regenerativa. 2023, se Deus quiser, vamos bater lá no Olímpia. Amém, irmão. Amém, amém. Vamos bater com força lá. Ó, curtiu o vídeo? Já sabe. Se inscreve no canal, vem fazer parte da família LP. Tamo junto. Um beijo no coração. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.